A moção de número 60 é destinada ao Senado Federal. Nela, Luiz Rossini apela a aprovação do projeto de lei que inclui fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais no programa Estratégia Saúde da Família. Nossa moção apela ao Senado Federal a aprovação de um projeto de lei 34 de 2020 de autoria do senador Jorge Cajuru, que é do estado de Goiás, que propõe uma alteração na lei federal que cria o programa de Estratégia de Saúde da Família, propondo a inclusão na equipe de saúde da família dos profissionais de fisioterapia e de terapia ocupacional. Hoje, reconhecidamente, a presença do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional está cada vez mais forte, evidente e presente nos tratamentos de pessoas que foram acometidas por várias enfermidades. inclusive aquelas que passaram por cirurgias, então, que ficam em casa e muitas vezes demandam esse serviço e se você tiver na equipe de saúde da família a presença desses profissionais, eles poderão ter um atendimento domiciliar orientado para fisioterapia, para outras atividades que possam ajudá-los na sua recuperação. Ainda, segundo o parlamentar, a medida irá ajudar pacientes que necessitam de atenção especial. Às vezes, o trauma pós-cirúrgico exige uma atenção diferenciada para aquele paciente. E se a gente pudesse garantir que as equipes de saúde da família, no Brasil inteiro, contassem com esses profissionais, nós estaremos garantindo um atendimento ainda melhor para as pessoas que precisam do SUS em todo o Brasil.